E aqui estamos mais uma vez na Feira Livre da cidade de Angelim, Pernambuco, através do nosso canal Cicinho do Samuel, feira com chuva hoje, hoje 10 de julho de 2004, quarta-feira Estamos aqui em Angelim, Pernambuco, na Feira Livre Diretamente aqui da cidade de Angelim, através do nosso canal Vem para a Feira Livre aqui ó Essa é a Feira Livre aqui da cidade de Angelim, Pernambuco Apenas começando aqui ó E algo é isso? Olha aí a foto Feijão de cor de fava Olha aí ó Cicinho, bom dia? Bom dia, bom dia Feijão de cor de fava 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 Olha aí ó Olha aí ó Boa e barata Muito bem ó Ô Valde São João Olha Valde São João A Feira está começando agora Ô jogador Bom dia Bom dia Olha aí ó Tudo bem né E aí Bom dia Bom dia para todos Olha o Baiano lá Só de boa Daniel, Daniel estava me dando um recado hoje Cadê Daniel hein? Daniel está na live Você não está andando mais na minha live não né? Pois, mas Val sabe que hora é como é Ele fica lá e vai dormir cedo Ah é, para vir para a Feira Ele estava me dando um recado hoje Está faltando alguma coisa não tá? Como é? Está faltando alguma coisa não tá? Sei não Você não estava cobrando viu Meu filho está quentinha Estava dormindo era Não é de não Diga eu não sei igual a Raquel não Não dormi muito não Não lembro muito não Empregado quem para a Feira Fica dormindo dentro do carro Eu não quero Ô Val, mas eu gostava de fazer desse mesmo jeito isso Tem coisa melhor do mundo do que dormir Dormir é bom demais homem Meu filho Pessoal aí de Caguaru, Recife, São Paulo, Geraldo, Rio de Janeiro, Geraldo André e Jaímo né? André e Jaímo, está no Caguaru Olha aí Assiste nós aí Só o filé Olha aí Estão por aqui e Angelim viu Pega os dois aqui Só o filé Deus abençoe a todos Valeu, fica com Deus Deus abençoe que eu vou voltar já já Estou vindo mais cedo hoje Estou vindo mais cedo hoje para Se Deus quiser Fica com Deus Cadê irmãos? Ali tem mosquiteiro Vamos lá Só sobrou três Vai vender esses três hoje em nome de Jesus Olha Ô Baiano Baiano botou a Ô meu rei Olha É a feira ali Da cidade de Angelim gente Vem para a feira aqui ó A feira A feira está apenas começando Hoje a gente veio mais cedo Muita gente na feira chegando Olha aí ó Olha aí o povo O povo circulando aí na feira Oi É a feira ali de Angelim em Pernambuco Olha aí ó Feijão é três por dez 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 Feijão é três por dez ali ó Três por dez Olha aí Três por dez Olha aí ó As delícias aí ó Bom dia Bom dia Bom dia Olha aí ó Olha aí Tudo bem ó Olha Depois eu vim buscar uma pamonha Certo? Na hora Olha ela ali ó Olha aí as delícias aqui ó Pamonha doce e salgado E a tapioca Feitinha na hora aí ó Olha a cachaça aí ó Tá comendo pamonha e tomando um cafezinho né Bora Muito bem Olha essa laranja Olha a laranja Feira tem gente Feira tá cheira de gente É mais cedo Aí Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Jovano não veio hoje não Jovano do tecido Chovem na feira hoje Olha aqui gente Feira livre aqui da cidade de Angelim Pernambuco vem para a feira vem para a feira ó, feijão de corda tem com força ó, milho e feijão ó, que é milho aqui, milho e madrinha milho e madrinha aí, ó ó, a palidade do milho dali, ó chegou agora feijão de corda tem na moda hoje aqui vem com força, feijão feijão e fala olha aí olha aqui, mais feijão três mãos de feijão é dez tem com força, tem com força olha aí olha, três por dez três por dez, ó feijão aí, ó vai chover já já vamos cuidar que vai chover vem para a feira aqui, ó olha olha a curtinha é uma moda macaxeira já prontinha aí, ó olha o milho, olha o milho vai chover, vai chover, ó é a feira livre aqui de Angelim, Pernambuco vem para a feira olha as plantas, tem planta para vender aí planta com força olha aqui, ó é a feira livre aqui da cidade de Angelim, Pernambuco vem conferir as ofertas aqui, ó tudo baratinho olha a castanha, olha a castanha e amendoim aí, ó farinha de castanha, não é essa aqui, olha aí olha aí meu irmão, fica com Deus, Deus abençoe vai com Deus aí, Cicinho tamo junto vem para a feira livre aqui da cidade de Angelim, Pernambuco hoje é 10 de junho de 2024, Gigi olha a feira, olha a feira feira livre aqui de Angelim, Pernambuco vamos ver se para semana nós vamos para São João na segunda eu estou trabalhando dá para mim ir para São João olha as delícias aqui, ó feira livre aqui de Angelim, Pernambuco vem para a loja vem conferir, vem conferir aqui, ó as ofertas aqui na na feira de Angelinha diretamente aqui da cidade aqui no interior de Pernambuco olha o quiabo quiabo machu olha o ovo ó meu filho, deixa eu estar namorando aí com esse outro desse telefone então olha, o baiano botou a usina para moer, olha os temperos aqui isso é uma cabeça de alho é com uma desse tamanho misericórdia um dente dá para um dente dá para cozinhar uma semana um dente só olha aí cabeça de alho vocês estão plantando esse alho no quintal de casa? estão fazendo em casa olha a chum olha a chum olha a Daniel aí carroceiro aí famoso aí e ele está falando na moda Val ô Val olha pegou a chuva pegou a chuva olha todo na beca aí ó na moda e acho que um conforto e segurança chama Daniel aí né meu filho, fica com Deus olha a chuva hoje eu estou sem sombrinha de novo olha os biscoitos aqui olha os biscoitos aqui olha olha adiço Portugal na moda ô Marquinho estamos juntos e misturados mesmo você está bem é ótimo, ótimo graças a Deus você vai reclamar de que? gasto força as mulheres estou gastando força vem gastar gente vem gastado lá no céu não tem banco não para levar o dinheiro não lógico, né valeu Marquinho tem que gastar aqui não é para levar lá para o céu não porque lá não tem banco não olha aí estamos juntos e misturados olha o camarão olha o camarão olha o camarão olha a qualidade do camarão olha a qualidade do peixe aí manda o polvinho de São Paulo para cá gastar o dinheiro gastar o que não tem você vai comer o que aí? oxi eu vou pegar a luva agora ah bom pensei que você ia comer ia comer camarão assado dá um abraço aí para aquele povo lá de Paranapiacaba Mão Júnior de Paranapiacaba olha aí o homem é desenrolado é moral é moral, é moral olha o peixe valeu, fica com Deus olha aí vira o livro aqui da cidade de Angelinha nosso amigo Josia estamos juntos e misturados olha a chaco esse é só o ouro aqui olha a qualidade da bicha só a capa de revista a partir de a partir de 30 reais aqui você compra a sua chaco vem para a loja vem para a loja procura o irmão Josia aqui Angelinha, São João e Canhotinho valeu Josia fica com Deus olha a feira livre aqui da cidade de Angelinha que é a roupa vem para a feira vem para a feira olha o abacaxi olha os abacaxi aqui filé aí só o filé verdurinha fresquinha na hora quenta alface feira livre aqui de Angelinha e Pernambuco olha o bolo do bolo olha o bolo de feira aí bom dia irmão tudo bem né vamos subir para o carro vamos subir para o carro na feira livre aqui da cidade de Angelinha vem para a loja olha os carroceiros aqui está precisando de um carroceiro estamos juntos e misturados meu filho olha aí precisou de carroceiro está aqui estão tudo estacionados aqui querendo ganhar dinheiro vem ajudar os bichinhos que são tudo tudo trabalhador vai sair tudo no canal hoje vamos subir por cá vamos subir por aqui Orlando está ali vendendo só olha o homem da picanha o homem da picanha está por aqui bom dia bom dia esse sim minha potência vamos levar a picanha aqui senhor 30 picanhas hoje por 16 reais baixou de preço baixou 16 reais minha potência vamos subir por aqui tem feijão maduro com força hoje na feira 3 por 10 olha mais olha mais aqui olha fora do cariba fora do cariba olha ele ali olha 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 aí olha aí só o feijão aqui barato 3 por 10 estamos aqui na luta trabalhando um abraço show de bola e o feijão de corda está de quanto 4 por 10 4 por 10 4 por 10 vamos juntos misturados chegue para cá olha aí valeu 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 feira livre aqui da cidade de Angelinha vem para a feira vem para a feira semana passada a gente começou descendo daqui para baixo e vamos encerrar aqui na frente olha esse é o açougue de carne a gente não filma aqui mas é aqui gente alguém comentou no vídeo perguntando se não tinha açougue de carne olha aqui olha aqui é o açougue de carne olha açougue público aqui olha tem carne sim alguém perguntou se não tinha carne tem aí olha que fofo vem conferir olha alguém comentou no nosso vídeo se tem açougue tem na cidade tem açougue tem tem mercado público aqui olha o mercado é ali na frente olha lá onde é o mercado mercado público de feijão e farinha é a feira livre aqui da cidade de Angelinha através do nosso canal e aqui é a feira da galinha vem comprar galinha do Pé Seco baratinho baratinha e alumínio tem aqui do amigo doutor cadê doutor está passeando por aí olha aí panela de pressão cuscuzeira chaleira balde olha regador tem tudo tudo na promoção se você é que viu no canal tem aquela velha promoção tem o Chorim procura doutor Canhotinho São João Angelim e Garanhuns Garanhuns também né se não tiver lá nós vai olha aí valeu gente fica com Deus olha as galinhas olha as galinhas de capoeira chega para cá vem que tem galinha 32 quilos ele pesou esse frango esse está gordo meu filho fica com Deus olha aí é a feira livre aqui da cidade de Angelinha Pernambu vamos cuidar que está ficando de noite olha que é feijão maduro aí feijão com fosso vem para a loja vem para a loja é a feira livre aqui da cidade de Angelinha e o pato está chamando o povo para a missa olha aí o sino batendo aqui é os correios da cidade a agência dos correios feira livre aqui da cidade de Angelinha em Pernambuco vem para a feira vem para a feira conferir as ofertas aqui tudo baratinho só não compra o liso e o pirangueiro tem um açougue ali olha cocada recheada chega para a loja comprar cocada recheada bem gente vou finalizar esse vídeo por aqui quem gostou deixa o like compartilha com a gente esse foi mais um vídeo aqui na feira livre de Angelinha em Pernambuco olha aí vem para a goi sim vem para a goi vem para a goi sim